Salve, salve, rapaziada! Beleza? Aqui é o Ex-Doraça, estamos aqui com um vídeo que eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito do título aí que vocês viram, né? Sobre o anúncio do Mega Man 11, exatamente hoje, dia 4 de dezembro, foi anunciado o novo jogo do Mega Man, depois de 7 anos de espera. O nosso herói azul guardado na gaveta finalmente voltou aí às atividades e está previsto para lançar no final de 2018. O jogo atualmente está sendo desenvolvido, né? E tem muita coisa que eu gostaria de discutir com vocês, beleza? Antes de mais nada, eu quero falar a respeito de algumas outras coisas de Mega Man, que acabou ficando um pouquinho desapercebidas, né? Porque foi abafado pelo hype do Mega Man 11, né? Então é o seguinte, foi anunciado também, né? O Mega Man Legacy Collection 1 e 2 para o Nintendo Switch ainda esse ano, só para lembrar. E essa coletânea vai ter o suporte a Amiibo. Então eu não sei como é que vai funcionar, mas vai estar aí ainda esse ano. Todos os Mega Man clássicos lá no Nintendo Switch, beleza? Outra coisa que passou quase desapercebida por mim lá na live, mas eu acabei nem comentando, foi o Mega Man X, né? Todos os Mega Man X estão vindo para todos os consoles, ou seja, uma coletânea de Mega Man X, entre aspas. Eu não sei exatamente se são uma coletânea ou se são jogos individuais, porque eu não entendi muito bem como é que eles falaram lá na stream. Mas todos os Mega Man X, do X1 ao X8, vão estar em todos os consoles. Xbox, Xbox One, Nintendo Switch também, em 2018, ok? Então essas são algumas considerações aí que eu tenho que dizer antes de falar do Mega Man 11. E vamos falar do Mega Man 11. O que vocês acharam dele, né? Deixa aí nos comentários. Eu vou falar o que eu achei. Quando eu vi ali, né, no trailer, quando o Mega Man pulava de sala em sala, que mostrava os anos, eu pensei, aí vem coisa. E quando apareceu 2018 ali, não deu outra, galera. Eu vi, é Mega Man 11, é o Mega Man novo que vai ser lançado. Assim, eu pensando na mente, né, e quando eu vi ali, né, o visual lá, 3D, muito bonito, o Mega Man ali, né, eu achei, eu gritei bastante ali na live. Foi um ataque de euforia que eu tive, que realmente eu fiquei bastante feliz com o anúncio do Mega Man 11. Não sabemos muito a respeito do Mega Man 11. O que eu consegui perceber ali no trailer foi uma parte da arte que foi lançada no Mega Man Legacy Collection 2. Que é um Mega Man meio com capacete estranho de tijolos, com uma mãozona. Inclusive, apareceu o Robot Master, o chefe correspondente àquela habilidade ali do Mega Man, aquela arma, apareceu logo ali no finalzinho da stream. Ele apareceu bem no cantinho. Também não sei o nome dele, ainda não foi revelado. Essas... Estou grafando praticamente após a stream que eu fiz. E também mostrou ali, né, alguns personagens. Sabemos que vai ter o Rush, o Beach e... Acho que eu esqueci o outro, o nome do outro lá. É o Eddie, é o Eddie, exatamente, é o Eddie. São os personagens de suporte que vão estar aí. Também, né, a gente já sabe que a Ro também vai aparecer, né, que ela também tem uma arte sua dela, bem bacana. O Mega Man agora, ele tá com um visual meio termo, assim... Ele tá entre um visual, vamos assim por dizer, um visual adulto, vamos assim por dizer, e um visual infantilizado. Ele tá no meio termo, que abrange essas duas categorias. Então, o pessoal de cada lado aí pode vir e jogar Mega Man que vai atrair os dois públicos. O Mega Man, ele tá com uma voz mais grossa, mais adolescente. Ele não tá mais com aquela voz de criança que ele tinha antes. E o gameplay do Mega Man tá todo lá. O Mega Man carrega o tiro, anda, pula, tira, desliza. E ele tem uma habilidade nova que eu percebi ali, que ele meio que explode tudo ao redor dele. E uma barrinha aparece em cima da cabeça dele e começa a carregar ali no trailer. O que eu achei muito bacana. Então, é... Falando do visual do jogo, eu gostei. Gostei do visual, tá muito bonitinho, eu gostei. Ele tá com visual 3D, mas a jogabilidade em 2D, não confundam. Ele é um jogo em 3D, mas com a jogabilidade em 2D. Algumas pessoas gostam de chamar isso de 2D e meio. O que não é muito certo, mas a gente pode apelidar isso se vocês quiserem. Os inimigos estão todos lá, inimigos novos, os gameplays, as mecânicas, do visual tá tudo lá. Mesclado com o plano de fundo, que é aquele plano de fundo em 3D muito bacana. Sendo que a única coisa que eu não gostei ali foi o andar, o jeito que o Mega Man caminha. Eu achei muito estranho aquele jeito que ele caminha. Lembrando que o jogo está em desenvolvimento. O jogo está pra ser lançado no final de 2018. Ou seja, ainda tem muito pra eles mexerem nesse jogo ainda. Então, eles vão polir o jogo. Acredito que vai ser um jogo bem bacana de se jogar. Se não for um jogo lá, as mil maravilhas, vai ser um jogo bom, no mínimo, mediano. E, fora isso, eu acredito que esse Mega Man 11 é o passo certo em direção ao futuro da franquia. Eu vi algumas pessoas comentando, ah, não é Mega Man X9, ah, não é Mega Man ZX3, ah, não é Mega Man Legends 3, ah, não é Mega Man 05. Teve gente que comentou isso e sim, eu gostaria de ver tudo isso. Mas o porquê o Mega Man 11 é o passo certo pro futuro da franquia? E eu vou dizer o porquê. O Mega Man clássico, né, ele sempre foi a referência pro Mega Man. Começou no clássico, a gente sabe disso. Muita gente não começou a jogar pelo clássico, né. Eu já tive essa oportunidade. Muita gente começou pelo X ou Zero, sei lá, futuros Megamans. E eu até recomendo que as pessoas voltem e joguem os Mega Man anteriores. O Legacy Collection tá aí, né, pra vocês jogarem. Inclusive, vai ser lançado pra Nintendo Switch, pra quem tem. Os X também vão ser lançados no ano que vem, né, os Mega Man X. Então, você pode jogar, né, você sabe como, eu não vou falar como, mas vocês sabem, né. Enfim, o Mega Man 11 tá aí, tá chegando em 2018. E acredito que ele seja a resposta a todas as críticas dos fãs durante todos esses anos pra cá. Como a gente vive numa era digital, onde é muito fácil você chegar ali na companhia, ali na companhia, no meio de comunicação dela. Seja Twitter, seja lá o que for, Facebook, Instagram, não sei. E você pode ficar lá, martelando, queremos ver esse Mega Man, queremos ver esse Mega Man. E a Capcom decidiu trazer o Mega Man 11 aí. E eu acho que foi uma boa, porque isso significa que futuramente, as portas estão abertas para futuros jogos de Mega Man. Inclusive esses que a gente quer e que não foi anunciado. Por exemplo, eu gostaria muito de ver o Mega Man ZX3 pra encerrar a franquia ZX. O cancelado Mega Man Legends 3, que pra mim foi uma tristeza que só, muita gente sabe disso. Eu já contei a minha história com o Mega Man Legends 3. Inclusive o principal motivo pra eu comprar o 3DS na época foi esse jogo e depois ele foi cancelado. Se a Capcom voltar atrás, chamar o Inafune pra trabalhar com ele, eu vou gostar bastante. E quem sabe, o Mega Man, a franquia Mega Man, a volta dele aí vai ser muito boa. Não só para os fãs, mas também para a companhia, para a Capcom e C. Então, passos de tartaruga, começamos com o Mega Man 11. Pra mim, está satisfatório. Beleza, galera? Então, acredito que esse seja o passo ideal, o passo certo para o futuro da franquia Mega Man 11. E também, isso não só abrange a Mega Man, mas também a outras franquias. Alguns tempos atrás, a Capcom disse em entrevistas que está interessada em reviver as suas franquias antigas. A Capcom tem muita franquia na geladeira, ou o que ela tentou trazer e não deu muito certo. Tem Onimusha, tem Dino Crisis, tem... Tem o quê? Tem Breath of Fire, que apesar de ter um jogo Breath of Fire 6 pra celular, ele não foi muito bem aceito por não conter a essência raiz do Breath of Fire. Quem sabe um Breath of Fire 7 consertaria esse erro do 6? Quem sabe? Super Ghost in Ghost, um novo, quem sabe? Tem muita coisa que a Capcom poderia fazer de baixo e médio orçamento de seus jogos antigos, que ela poderia trazer e que será bem aceito ao público. Então, acredito que o Mega Man 11 não só foi bom para a franquia, mas também vai ser bom para outras franquias da Capcom que podem vir futuramente. Eu sei que a gente pode não hypar muito, não pode hypar, não existe essa regra, não pode hypar. Quem é que caga essa regra? Eu não tenho argumentação nenhuma para dizer isso, não tem fundamentação nenhuma. Eu sei que houve um Might No.9, que muita gente se decepcionou, achou que ia ser o novo Mega Man, mas acabou não sendo. Acabou sendo um fiasco, porque deu muito problema, mas a gente está falando de uma companhia grande como a Capcom, cobrindo ali o time de desenvolvimento. Eu sei que o último jogo dela, eu acho que o Marvel vs. Capcom Infinity, teve um, como é que eu posso dizer, um investimento muito baixo por causa da Capcom, em questão de dinheiro. E por isso o jogo saiu com uma qualidade um pouco mais abaixo do que mediana para algumas pessoas. Mas muita gente está gostando, tem gente que está gostando, tem gente que não gostou, por alguns motivos. Mas vamos ficar a torcida para o Mega Man 11, galera. Porque isso é bom para a franquia e para a indústria em si. Se a gente falar, ah, o Mega Man está lixo, não sei o que, eu sei. Ninguém é obrigado a gostar, mas... Vamos guardar nossas opiniões negativas para nós mesmos, porque eu acho bom criticar, né? Como foi que eu falei, do jeito estranho que o Mega Man estava lá andando, eu achei estranho aquilo. Realmente criticar para melhorar é bom, mas... É... Tipo, desde ganhar uma coisa que estava adormecida há 7 anos e está voltando para poder dar um agrado a nós futuramente, Eu acho isso não muito inteligente, principalmente pelo pessoal que estava reclamando o tempo todo Que não tinha Mega Man e agora vim e chorar, ah, não era o Mega Man que eu queria. Então, sei lá. Não era exatamente também o que eu estava esperando o Mega Man 11. Eu realmente queria o Mega Man Legends 3, mas eu vejo com bons olhos o Mega Man 11 E que futuramente esse Mega Man 11 vai dar um bom retorno, assim, né? Eu espero que dê, né? Mas... Enfim, foi isso. E essas são as minhas considerações ao Mega Man 11. Foi um vídeo mais expressando a minha opinião, algo que eu não consegui expressar durante a live, Porque eu estava bem eufórico lá, né? Eu ainda estou um pouquinho, né? Então, é isso aí. Bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Comemoração dos 30 anos de Mega Man. Mega Man 11 anunciado. Mega Man Legacy Collection 1 e 2 para Nintendo Switch ainda esse ano com suporte amigo. E todos os Mega Man X, do X1 ao X8, para todos os consoles em 2018. Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço para todos vocês. Tchau! Tchau! Tchau!